Pra você que gosta de cartonagem e encadenação, vale a dica desse mês, a Lina vai estar dando aula em BH, é isso Lina? Isso. Fala pra eles qual que é a data aí que você vai estar lá. Eu vou estar dia 29 e 30 de novembro na papelareia Rex, em BH, e eu tô com três projetos lá de encadenação com costura. Lindos. Tá? É um álbum de família, eu vou estar também com uma cartonagem, que é uma caixa com um mini álbum, e também um outro mini álbum com caixa luva, tá? Espero vocês lá, tá? E me procurem. E quem não puder ir pra Belo Horizonte, ela tá sempre dando aula no Skype da Filó, no Tatuapé, você tem uma aula básica fixa, que é da Caixa Álbum, que é essa caixa aqui. É, Álbum Caixa. Muito legal, então você pode também aprender cartonagem aqui em São Paulo mesmo. A gente espera vocês. Obrigada. Tchau.